O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Seja bem-vindo ao canal do Chubolaço, eu sou o Dieguinho. Então a rapaziada tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, clube de regatas baixo da gama. Você que tá chegando pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Deixa o seu like, não pode dar a divulgação do vídeo. Se não gostar também, deixa o dislike que tá valendo. Beleza? Vamos logo comentar as informações que tem muita coisa polêmica. Tem Júlio Brandt se posicionando, tem um balanço do Vasco publicado com prejuízo. Tem o presidente Alexandre Campelo feliz e contente com o resultado de um balanço que deu prejuízo. Tem muita coisa pra gente comentar nesse giro de notícias agora, que tá saindo um pouquinho tarde. Mas tá trazendo novidades pra você. Antes de eu dar minhas opiniões e ditar um pouco das notícias, eu gostaria de deixar pra vocês um áudio do presidente Alexandre Campelo. De uma mini entrevista que ele deu à Super Rádio Tupi para o competentíssimo Wellington Campos. Comentando sobre a situação do balanço do clube de regatas baixo da gama de 2019. Noite Wellington. É orgulho sim. Orgulho porque é um balanço 100% transparente, onde não tem absolutamente nada escondido. É um balanço que foi auditado por uma das maiores empresas do mundo e sem nenhuma ressalva. E além disso, nós conseguimos, num ano de muita dificuldade, um ano em que a economia do país passou por uma crise, nós conseguimos aumentar mais uma vez as receitas recorrentes, trazendo dinheiro novo pro clube e diminuindo as despesas. Isso tá comprovado nesse balanço. O superávit, ele não veio, e não veio especialmente por conta de não ter sido realizado venda de jogador. A gente tem procurado valorizar esse nosso ativo, que são os atletas, e lutamos muito pra não vender os nossos jogadores por valores abaixo daquilo que nós entendemos que é o justo. Se nós, talvez, tivéssemos mantido, ou se nós tivéssemos realizado essa prática de vender os atletas, mesmo com valores abaixo daquilo que a gente entende que é o valor que eles merecem, nós, talvez, não tivéssemos esse déficit. Fechássemos o ano com o superávit. Nós conseguimos melhorar substancialmente a performance na gestão do clube, a performance financeira. Apesar de tudo, tivemos aí um EBITDA de algo em torno de 35 milhões. Então, eu acho que esse é, sim, um balanço que comprova que o Vasco tá no rumo certo, que comprova que existe seriedade da gestão, comprometimento, e que a gente tenha acertado nas nossas ações. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o presidente Alexandre Campello comentando a situação do balanço, vou dar uma lida rapidamente aqui de uma pequena situação do balanço. Balanço Patrimonial de 2019, apresentado pelo Vasco da Gama, mostra que o clube está aumentando as receitas e cortando o custo. Comparado a 2018, as receitas subiram de 153 para 194. Eu, particularmente, acho a receita do Vasco ridícula, bizarra. Pra vocês terem uma ideia, em 2019 o Flamengo faturou quase um bi. Ah, tá falando do rival? Não, não é mirando o rival, é pra você comparar o que um clube arrecada com o outro. Hoje, o rival arrecada quase cinco vezes mais do que o Vasco arrecada. Não estamos falando de uma diferença de 100 milhões, que ainda assim seria dinheiro pra caramba. 80, 50, não. Estamos falando de uma diferença hoje na casa de quase 800 milhões de reais de diferença. Então, a arrecadação do Vasco hoje não condiz com o tamanho da grandeza do clube. Pasmem, senhores, o Bahia, o Bahia, teve um faturamento próximo ao do Vasco. Então, olha em que nível de administração nós estamos vendo pro clube de regata de Vasco da Gama. O Vasco é pra tá faturando por baixo. Pô, e olha que a gente tem uma torcida engajada, uma torcida que compra o barulho. Inclusive, senhores, pra galera aí que tá pensando em não renovar o plano de sócio, se não é a gente, se não é o recurso que nós colocamos dentro do clube, o buraco tinha sido muito maior. É só você pegar o balanço do Vasco e dar uma olhada. Cara, se a gente não abraça o clube, eu diria que o Vasco em 2019 estaria numa situação já pré-falimentar. Hoje, em 2020, nós estamos indo agora, hoje é primeiro de maio. Nós já estamos com quatro meses que os jogadores trabalharam e não viram um centavo ainda. Os recursos que os jogadores receberam em 2020 foram concernentes aos dias trabalhados ainda de 2019. Lembrando que tem sete atletas que têm direito de imagem e também não receberam as suas imagens ainda desde o mês de setembro. Então, mais uma vez, eu peço e imploro quase que você aqui que você possa, pelo amor de Deus, eu sou consciente, eu sei o que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Se você perdeu o seu emprego, se você tá passando uma dificuldade muito grande, cara, eu te aconselho, não renova. Você tem que cuidar da sua família nesse momento. Mas se a sua situação é estável, você há possibilidade, cara, eu faço pelo Vasco. O Vasco merece e sempre vai merecer o meu esforço, o meu carinho, o meu amor, a minha atenção e a minha dedicação para com esse clube. Agora, o presidente e a administração, óbvio que não merece. Mas eu peço você mais uma vez, encarecidamente, assim como eu fiz quando eu puxei essa campanha da Associação em Massa. Por favor, é pelo Vasco. Se o Vasco ainda tá mal, tá? Se o Vasco ainda tá mal, é porque nós estamos abraçando. Se nós deixarmos de abraçar, aí nem Vasco mais vai ter. Então, estou muito esperançoso, ansioso para as eleições do final do ano, porque quem sabe com a próxima gestão, uma administração séria, seja ela via sempre Vasco, seja ela via somamos 2020, seja ela via Grupo Avante do Fred, ou seja lá quem for. Mas do jeito hoje que o Vasco se encontra, eu te garanto que não tem solução para o Vasco. E, infelizmente, nós vamos continuar brigando para não cair. Torcedor puto, mas enfim, vamos terminar aqui. As receitas saltaram de 153 para 194, crescimento de 27%. Houve aumento em praticamente todas as áreas. bilheteria, marketing, imprimiações, quadro social, royalties e patrimônio. Já as despesas recorrentes diminuíram de 204 milhões para 184. O déficit foi de 5 milhões, consequente principal da não venda de atletas. O presidente Alexandre Campeão quis dizer que o número deu prejuízo porque ele não vendeu atleta, preferiu não vender mal. Eu até acho uma boa justificativa de realmente não é para vender jogador a moda Bangu. Mas, ainda assim, o Vasco, ou seja, ele aumentou a sua dívida. Bom, o Júlio Brante, possível candidato da Sempre Vasco, porque eles ainda não definiram o candidato, se manifestou hoje às 7h37 da noite no seu Instagram. Respondendo ao Falcão Cássio um tweet de um vascaíno. Nos mexemos desde 2013. Seria irresponsável só começar a se mexer agora. Trabalhamos um projeto para o Vasco há 7 anos. Não esqueça, é a terceira vez que a Sempre Vasco lança candidato e venceu a última eleição. Em breve o candidato será anunciado. Grande abraço. Provavelmente ele deve ter respondido a um tweet de um apoiador da Sempre Vasco que devia estar reclamando. O Levem está se mexendo, está crescendo. Só fala de Levem, 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 Levem. E aí, vocês não vão se mexer não? Acredito eu que a pergunta foi nesse sentido. Por isso que ele falou. Nos mexemos desde 2013 e tal. Então aí o Júlio Brante dizendo que eles estão continuando trabalhando. Informação que eu tenho, inclusive, do próprio grupo. Tenho participado de algumas reuniões com eles, como eu digo, sou apolítico, me relaciono bem com todo mundo. Todo mundo gosta de mim. Tenho contato próximo com todos. Provavelmente mês que vem a Sempre Vasco já define seu candidato. Beleza? Bom, rapazela, então é isso. O balanço eu vou deixar para vocês no link da primeira descrição aqui. Não vou me ater a analisar o balanço, dar opiniões mais profundas, porque eu seria um irresponsável se eu fizesse isso. Eu não tenho capacidade para julgar o balanço financeiro do Vasco. Posso, posso sim, procurar alguém que eu conheça, que tenha credibilidade em qual eu confie, para dar uma olhada no balanço, me passar uma posição e eu dar para vocês, ou trazer o próprio para comentar com vocês. Então, eu recomendo o mesmo. Não sejamos irresponsáveis de falar daquilo que não conhecemos. Então, eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria às vezes. Disse sim e afirmo. Se não fosse a gente, é só você olhar o balanço. Receitas ali que são oriundas, inclusive do sócio-torcedor. Então, assim, se nós não tivéssemos abraçado o Vasco ano passado, a situação era muito pior e o rombo era muito maior. Então, está aí o posicionamento do Júlio Brandes também. Gostaria de ouvir você. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou desse giro de notícias? Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela moral que vocês têm dado. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E daqui a pouquinho, já que está estourando a sua notificação de novo, o YouTube tem demorado a entregar, não tem entregado muito conteúdo. Sempre vem no canal, dá uma olhada para ver se não tem vídeo novo, porque sempre tem, todo dia, no mínimo dois vídeos. Então, às vezes, o YouTube não te notifica, mas tem vídeo no canal. E vê se o seu sininho também está ativado. Se não tiver, ativa o sininho aí para você receber as nossas notificações, beleza? Me despeço por aqui. Um, dois, três. Tio Bolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, eu ia em volta. Vasco. Tamo junto.